Seu José Macedo é um dos mais de 400 comerciantes que participam do grupo da Polícia Militar. Ele tem uma loja de colchões na Avenida Tropical, também no setor Jardim Tropical em Aparecida de Goiânia. E qualquer suspeita envia logo uma mensagem no WhatsApp. Sempre que passa algum suspeito aqui, eu comunico com a polícia e de imediato a polícia vem e age. Já teve alguns casos aqui que eu mesmo saí seguindo a pessoa para poder dar informação para a polícia onde estava, qual a localidade e foi sucesso. Prendeu a pessoa, estava realmente com produtos de furto. Geovan tem uma oficina mecânica no setor Buriti Sereno, bairro vizinho ao Jardim Tropical. Ele conta que antes do grupo criado no aplicativo de mensagens e do trabalho intensificado da PM na região, os furtos só aumentavam. A gente vê um carro em determinado lugar parado por muito tempo. A gente está na região, você sabe quem é morador e quem não é. Aquele carro ficou parado por muito tempo, você já pede à polícia ou para puxar a placa ou para dar uma averiguada. Se necessário, eles vêm até o local, averigam, abordam. O grupo batizado de Comércio Seguro foi criado há pouco mais de um ano e permite que os participantes enviem mensagens com informações dos suspeitos, imagens e a localização em tempo real, o que contribui para uma ação rápida da polícia. Nessa mensagem, uma pessoa pede pelo grupo uma viatura. O texto foi enviado às 7h26 da noite. Um minuto depois, já havia a resposta do policial. A equipe foi direcionada para verificar um possível suspeito no telhado de um estabelecimento. Hoje, esse grupo que envolve comerciantes da região do Garavelo tem cerca de 480 membros de três setores e traz agilidade no atendimento, essa interação entre polícia militar e também os comerciantes. Quem vai falar para a gente sobre esse assunto aqui é o comandante do 45º Batalhão Major Tiago Freitas. Major, esse é apenas um dos grupos criados para atender a região, né? Como que funciona? Sim, o grupo aqui denominado Comércio Seguro abrange todo o grande Garavelo, setores próximos. Temos 480 comerciantes participantes do grupo e o grupo é uma das etapas dessa operação Comércio Seguro. Inicialmente, fizemos um diagnóstico na região, onde percebemos presença de mocós, grande número de usuários de drogas em situação de rua na região, ambulantes na porta das instituições bancárias, na porta dos comércios, trazendo todo um transtorno, perturbação de sossego por meio de som automotivo nos corredores comerciais e a partir daí implementamos algumas ações. O grupo de comerciantes não é o único criado pela PM. Temos outros grupos específicos, como o exemplo do grupo das instituições financeiras. Todos os gerentes de instituições financeiras, lotéricas, estão presentes neste grupo. Obrigado. Obrigado.